Olá japonésicos! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 10 costumes, hábitos japoneses que podem parecer estranhos para muitos ocidentais. E se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações do canal, deixar o like para o YouTube reconhecer que você quer assistir os novos vídeos. No Japão é um modo muito educado, quando você estiver à mesa com seus colegas ou com alguém acompanhando, servir bebida para esta pessoa. Se você servir só a sua própria bebida, isso pode parecer um ato um pouco rude. Esse ato de notar o próximo aqui no Japão se chama Kizukai. Então, se você está sempre notando o que o outro pode precisar, ou ajudando alguém, ou uma pessoa ao redor, você é chamado de Kizukai no Aruchito. Uma pessoa que está sempre se preocupando com o próximo. E eu já vou contar um pouco aqui da minha vida pessoal, mas como eu sou filha única, eu sempre saia com a minha família. E a minha mãe fazia tudo. Mas nesses últimos anos, convivendo mais com os japoneses, depois que eu entrei na escola japonesa, saindo com as minhas amigas japonesas, elas também não faziam isso. Cada um fazia o seu, alguém servia, mas eu não reparava nada. Eu tenho a minha melhor amiga japonesa, que ela também é filha única, e elas... Eu fiz um teste com ela ontem mesmo, a gente foi no sushi, e eu cheguei adiantada. Sou uma menina pontual. Daí, eu sentei primeiro e já deixei o chá pra ela, a toalhinha pra limpar as mãos antes da refeição. Já deixei o shoyu pra ela e o hachi separadinho pra ela só sentar e comer. Daí, que ela fez a mesma coisa que eu fiz até um tempo atrás, que é sentar e começar a comer, e depois de um tempo, ela foi assim, ah, você preparou as coisas pra mim. É legal você ver quando a pessoa fica feliz, quando você percebe que... Ah, já se fiz, ah, muito longo, deixa pra outras. Ah, eu posso contar pra vocês também, se esse vídeo tiver muitos likes, eu posso fazer um vídeo contando coisas de dates que eu vi ao longo dessa vida aqui no Japão. Vocês são curiosos, vocês vão deixar like nesse vídeo, né, pra eu fazer um vídeo pra vocês. Se vocês querem, deixa like, deixa aqui nos comentários. Vocês sabiam que os japoneses têm uma forma correta de tomar banho? E eu fiz isso errado durante muito tempo morando aqui. As famílias japonesas costumam compartilhar o ofuro, a banheira. Para os japoneses, tomar banho de banheira é algo indispensável depois de um dia cansativo. E o que eu só fui descobrir assistindo uma novela japonesa, é que primeiro, os japoneses tomam banho de chuveiro, eles lavam o cabelo, lavam todo o corpo, se enxagam e depois entram na banheira. Ai, eu não sabia disso. Na minha primeira noite que eu cheguei aqui no Japão, a primeira coisa que eu fui fazer é tomar um banho no nosso apartamento aqui. E, assim, mim sabe, põe dentro da banheira, lavou o cabelo dentro da banheira, fiz tudo dentro da banheira. Mas eu não sabia que os japoneses, eles primeiro se limpavam no chuveiro, e depois só ficavam relaxando na banheira. Pra mim, todo mundo se lavava na banheira. Se você faz o mesmo, deixa aqui nos comentários. E eu pensava, nossa, mas os japoneses, todo mundo compartilha água, assim, porque aqui em casa, se for tomar banho de banheira, geralmente a gente toma banho de chuveiro mesmo, né? É mais rápido. Mas se a gente fosse usar banheira, cada um tinha a sua água. Encheu a banheira, Jessica toma banho. Esvazia a banheira. Enche a banheira de novo. Mãe da Jessica toma banho. Cada um tem sua água. E eu achava, nossa, mas os japoneses compartilham com a família toda. Imagina se tem 5, 6 pessoas na família. Fica aquela camada de sabonete. E se usa shampoo, como é que faz? Será que eles enxagam a cabeça pra fora? Mas só depois de muito tempo a Fifi fica sabendo que não, não é assim. E uma coisa que eu vou acrescentar nessa curiosidade pra vocês é que muitos japoneses tomam banho de chuveiro sentados. Sério. Pra gente, tipo, oi? Pra que sentar, né? Mas é pra relaxar mais, né? Eles tem um banquinho pra sentar no chuveiro. Geralmente tem um espelho, assim, logo de frente com o chuveiro pra você se enxergar. Isso é muito diferente, né? E se vocês quiserem saber mais sobre esse hábito de banho dos japoneses, de águas termais, de casas de banho, tem um vídeo que eu gravei aqui esses dias atrás no canal, pra quem quiser. Eu vou deixar o link na descrição. Outra coisa é que é educado você esperar todos da mesa pra começar uma refeição. Acho que não só aqui no Japão, mas aí no Brasil também. Você esperar todos pra começar uma refeição. Aí no Brasil tem algumas famílias que rezam, agradecem a Deus pela refeição. E aqui no Japão, eles juntam as mãos e falam Itadakimasu. É o modo deles agradecerem a refeição. E no final eles falam Gotsou Samadestá, que é mais uma vez agradecendo a quem serviu a mesa ou quem preparou a comida. Brindar todos juntos também é uma etiqueta que deve ser seguida aqui no Japão. Isso acontece quando vocês reúnem colegas de trabalho, ou amigos, ou em comemorações. Antes de beber, todo mundo tem que brindar junto, falar Kampai! Agora eu vou falar sobre os chinelinhos. Quando você for entrar na casa de um japonês, ou até mesmo um japonês quando for entrar na sua casa, ou você entrar na sua casa aqui no Japão, as pessoas, elas têm uma área da sapateira. E lá, logo na entrada, você entrou na porta, vai ter um espaço pra você retirar os seus sapatos e trocar por chinelinhos de usar dentro de casa. Eu lá no Brasil, minha família fazia isso. A gente tinha chinelinho pra usar dentro de casa e a gente não entrava de sapato da rua, porque é mais higiênico e você fica mais confortável. E um ponto extra que eu vou ensinar aqui pra vocês é ao entrar na casa de alguém, algum japonês que você foi convidado, você deve falar Ojamashimasu, que é, desculpe por incomodar, estou incomodando, alguma coisa do tipo. Não é que você está incomodando, mas já é chave. Entrou na casa de alguém, fala Ojamashimasu. Normalmente, se for um colega que vocês são amigos mesmo, eles nem vão ligar. Tipo, quando eu entrei na casa do Yuga, eu falei Ojamashimasu, tirei meu sapato, e falei, ah, não ia pra isso não, ninguém tá nem aí, minha avó tá lá do outro lado. Sabe? Coisas assim, mas é educado você falar Ojamashimasu. E um detalhe muito importante, sim, os japoneses usam chinelinhos dentro de casa, mas não em cima do tatame. Você sabia disso? Se você não sabia disso, já deixa um like no vídeo, e deixa aqui nos comentários. A reciclagem é muito rígida aqui no Japão. Os japoneses seguem o calendário do lixo, e a cidade determina o dia certo, até mesmo a hora certa de jogar o lixo. Ficou interessado? Abre o link aqui na descrição, que tem um vídeo falando sobre o lixo no Japão. Não brinque com hachis. São os palitinhos que a gente usa pra comer. Eu acho que na sua infância, ainda no Brasil, seus pais também te ensinaram que na hora das refeições, não é educado brincar com os talheres. No Japão não é diferente. Apontar o dedo é algo ameaçador no Japão. Se você apontar o dedo pra alguém aqui no Japão, vão pensar assim, Mas que audácia é essa? Mas que, mas que, mas que audácia é essa? Tá, chega Jéssica, se controla. Ao invés de apontar o dedo, os japoneses direcionam a mão aberta em direção à pessoa ou local. Açoar o nariz pode ser algo mal educado, assim, na frente de todo mundo. Isso a gente sabe. Entre os meus colegas na escola japonesa, era normal açoar o nariz, ainda mais nessas épocas de frio, ou de alergia do pólen, é algo super normal. Mas tem uma coisa na escola japonesa que eu passei muito mico que eu fazia errado e que eu só fui ficar sabendo depois que uma japonesa veio falar pra mim na minha cara. É o seguinte. Ó, tá tocando o sinal do meio-dia. Pois é, aqui na cidade, em muita cidade do Japão, toca o sinal às sete horas da manhã, meio-dia e às cinco. Geralmente é nesses horários. Tem lugar que não toca às sete da manhã. Só meio-dia e às cinco. Quando eu morava no Brasil, pra mim era normal açoar o nariz numa toalha de pano. E eu vim pro Japão, vim pra escola japonesa fazendo isso, como eu fazia no Brasil. Mas uma japonesa me disse que quando a gente for açoar o nariz, a gente tem que usar um lenço descartável, um tisho, que eles falam aqui. Isso é muito vendido no Japão. Ó, caixinhas de lenço descartável, são lenços de papel descartável. Tem essas caixas pra gente deixar em casa, no escritório, e também tem as pocketo tisho, que são lencinhos pra você deixar no seu bolso. Eles são menorzinhos. Tá no meu carro agora o meu. Mas pra gente carregar com a gente, se a gente precisar suar o nariz. E ela me falou, olha, Jéssica, a gente tem que suar o nariz no tisho. E eu tava na 5ª série, meu primeiro ano na escola japonesa. E eu era muito alérgica, ainda sou muito alérgica, eu fico resfriada com muita facilidade, porque aqui é um país frio pra caramba. Então eu sofri bastante no começo, peguei muitos resfriados. E eu fazia... Eu reparava que as pessoas ficavam me olhando quando eu ficava suando o nariz. E eu não entendia o porquê, né? Por que todo mundo fica me olhando, né? É uma coisa que eu passei aqui no Japão que eu tô falando com vocês. Acho que eu nunca tinha falado até hoje em nenhuma rede social, em nenhum vídeo. É isso aí. Ao pedir uma sopa aqui no Japão, ela vem acompanhada de uma colher. Isso é claro. Em lãmens e pratos chineses também vem acompanhado uma colher ali pra você comer com mais facilidade. Já na sopa de mesô, não há necessidade de colher. Você pode usar apenas seus rachis pra pegar ali um tofu, uma alga. Mas não há problema nenhum de levar a digela até a sua boca e beber a sopa. Isso já foi ensinado pra mim no meu cursinho antes de entrar na escola japonesa. Se você não sabe sobre isso e quer saber sobre mais, sim, eu passei por um cursinho de dois meses onde eu aprendi o Hiragana, o Katakana, um pouquinho de Kandi. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a minha adaptação. E lá eles me ensinaram que não há problema nenhum e até mais fácil e recomendado pelos japoneses de você segurar a kumbuka nessa posição. Com os dedos. Tem uma posição certa. que a minha professora me ensinou. E você leva até a boca. Isso é mais fácil e é educado aqui no Japão. E ao saborear um ramen, ao contrário da nossa cultura ocidental, aqui você deve chupar o macarrão. Uma coisa que foi difícil pra mim durante muitos anos e até hoje eu me sinto desconfortável. que é esse hábito que os japoneses têm de fazer barulho ao chupar o ramen durante uma refeição. Espaguete não, gente. Calma aí. Espaguete é diferente de ramen, tá? Eles comem diferente. Não vai fazer... Comendo espaguete... Ai, é até uma aflição. Para os japoneses, quando você tá saboreando um ramen e faz barulho, quer dizer que tá muito gostoso. E isso ajuda a esfriar. Porque geralmente ele vem bem quente. Então ajuda a esfriar. Eu não consigo. Eu queimo a minha língua muito fácil. Então eu tenho que ficar assoprando. Mas eu fico impressionada quando eu vejo os japoneses pra aquele negócio quente e eles chupam tudo pra dentro quente. Ai, não consigo. Mas se você vier pelo Japão, fique sabendo que não é falta de educação fazer barulho com o menu ramen, não. Esse foi o vídeo de hoje. E se você me assistiu até aqui é porque você gostou. Então deixe um like no vídeo e compartilhe nas redes sociais. Para os seus amigos também conhecerem um pouco mais de cultura japonesa, se vocês colaborarem compartilhando esse vídeo, tendo bastante likes, eu posso contar aqui no canal as minhas experiências em dates. O que vocês acham? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. Um beijo pra quem me assistiu até aqui. Me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti